mesmo com o tempo fechado com os prédios na frente o sol vai estar lá mesmo com guerras com perdas tão olho pro topo o bloco vai estar lá a dinastia continua que a f*** vou fazendo um verso louco e pode crer moleque que é no pitoco fazendo um verso cabuloso de balé o troco namorando neguinho introduzado vou chegar no tampulão aqui pra te dizer na rima sabe o falso e mama até o furro trocado mas do mesmo jeito seu guzão sabe que eu vou ganhar você sabe o que é engraçado na parada é que esse aqui é um x tudo e esse aqui é um x nada aí cê tá ligado com o f*** na mão você é que vai ser bem com dois mares e show chega bolado você tá ligado moleque eu não invento é o x tudo mesmo porque eu tenho tudo de talento bagulha do sol então já fala robson chega fazendo você tá ligado acelerando a necronização pode crer que nós rima até amanhã cê não tem x tudo de talento é x tempo e precisa de um sutiã então cê tá ligado desse jeito faça um baixo cabuloso sempre no respeito tá ligado irmão eu mando a rima falou de x tudo você tem x marina bagulho é muito doido aqui na disciplina você quer gastar mano só que eu chego eu tô com o nome a trama é cê fala essa merda mas aqui é treta esse é o novo hamburguer esse aqui é o x seta aí cê tá entendendo eu falo não é azeite cê tá falando o que parceiro é que já quer falar de comida eu faço na improvisada bota a mão dentro da tua prima e passa a galinha recheada bagulho é muito sério chega na visão você é o fraco manja nada na boa improvisação pode crer moleque que eu sou guerreiro sua mãe é negra e nela eu faço um peijão trofeira e tá só pegando e aqui na sessão na mão desse trouxão é o vinho e o macarrão na moral eu escuto que eu tô te falando falando de x espeto e x buceta suma suma e quadro namorando é vinho eu falo da verdade quando que parceiro você vai perder sua 10 verdade cala a boca aqui você é eleva todo do meu irmão é coqueiro eu sou eu e eu nem sei saber por que agora você tem a bola tua mãe é mais jodada que salgada no recreio da escola pode crer um balo um caralho um falsão tá rimando em são Gonçalo segundo round você terminou começa mais dois minutos como que vamos e vai virar é que tá na casa porra pega a visão você chega tranquila você vem de brasil eu faço na improvisação você é o daquer faça um outro cd draquer e seu calhento cadrê que eu vou te roubar igual o robbie ud eu vim de brasília e cê veio do fast food então cê tá ligado mec no embolo caralho achei eu ainda pena rimando em são gonçalo tá ligado em lona improvisada tu falou de coco e eu só vem comigo o pajé no teu gana tá ligado o parceiro me deixa eu te gajar você é fraco no cristalho e na nossa amiga vou ganhar você bate de frente então tu se fudeu eu vim de casilha pra cobrar porque pico não é um museu ali cê tá entendendo é todo o último teste e com certeza nega que agora eu vou no fast food eu sou só galvinho a comida é fast porque eu comi tapiva rapidinho o bagulho é muito sério pegando a visão você não gosta de fazer porque tá no em cima da boa a improvisação o mago olhou olha o flow comiação devagarinho eu sou pros e foi voo então cê tá ligado aí eu vou desvagar vou fazendo o verso e hoje a cobra vai fumar eu sou vamo e eu batido e pregunto ele comeu no joio e tudo é sua irmã junto tá ligado irmão deixa eu falar você é próprio nome com seus e tem parceiro não vai tentar você não comeu a prima dele meu amigo você é tão gordo que consegue fazer sexo não vai comigo aí tu tá ligado aqui no rola e o cara que faz sexo faz a própria freestyle morada de verdade eu comi museu realmente sua prima é uma senhora de nerd bagulho é muito sério então já pega na visão chega como agora eu faço na improvisação o freestyle é sonorico e a sua mãe é um dinossauro um bicho tá histórico tá ligado moleque que eu te falo arrasa tá com esse relógio tá na hora de ir pra casa falou de um dinossauro tô em troco lá tu falou de dinossauro eu explico aqui na exceção família é dinossauro só primeiro golpe de seu baba ovo quando eu comi ela ela falou de novo de novo a mãe dele é dinossauro se ligar a mãe dele é dinossauro aqui é um ataque eu comi tua mãe dinossauro foi lá no ague aí você tá ligado e aqui no bimaco na improvisação na improvisação dinossauro na buceta data prima meteoro do dragão agora vamos no sério pega na visão você é fraco de brasília perdeu na improvisação eu sei que cê gordinho cê amarra no total flex eu sou cabuloso me apelidar o t-rex então você tá ligado o beat da travada eu vim de brasília pra pisar na sua cara é disso é um ano é bonito trecho frio sergi piangue para mim quem gostou da rima do freestyle do sergi piangue para mim quem gostou da rima do freestyle de trek free trecho frio yangue sergi piangue trecho frio trecho frio trecho frio trecho frio trecho frio frank free que oassociico cara não para a próxima fase